Música Aqui é o clube do Bikes Fixa, onde nossa bike, em qualquer asfalto, com pedal picha, nosso pedal, parece uma lixa, é claro, aqui é Fixa Não mexa na minha barra forte, se tu tentar a sorte, vou pegar meu pedal e te cortar até a morte Te cortar até a morte